A gente tem que usar as negras para fazer a avaliação. Parabéns ao pessoal. A gente vai passar individualmente para todos durante o trabalho de cerola e lá vai estar as informações do apoio, os pontos, os critérios. Então como você vê aqui, além desse encontro macro, onde se faz e se apresenta o modelo de avaliação geral, o checklist, também em grupos menores, se reúne para avaliar com mais critério o trabalho de produção de cerola orgânica aqui no Brasil, dentro da fazenda Nutrilite e especialmente nas propriedades dos parceiros.